Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui aceitando esse grande desafio ao qual nós estamos pela frente e era em primeiro lugar fazer alguns agradecimentos do governador. A minha família sempre me apoiou em tantos momentos difíceis que passamos. A minha equipe e a equipe que nós vamos agora ter lá na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, uma equipe pelo que eu prestigo lá, uma equipe da Guilherme, uma equipe com vontade de mudanças estruturais dentro daquela secretaria e também as coligadas ali, Padre de Sul, PNR e Junta Comercial. Quero agradecer também aos deputados estaduais do PSL e aos deputados federais do PSL que apoiaram 100% a entrada do PSL junto ao governo, apoiando esse projeto, meu amor, o projeto de estar, o senhor vem trazendo para o povo do Rio Grande um novo ano, um novo momento. Também quero agradecer especialmente ao ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Florezónio, um grande amigo, um grande apoiador de longa data. De ali, tive o governador ontem junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, apoiando a entrada do PSL e a indicação do nosso nome junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao governador Eduardo Leite. Quero agradecer também ao nosso governador Eduardo Leite por ter colocado o nosso nome como nome para ser escolhido pelos demais deputados do PSL como secretário de Estado para o desenvolvimento turístico do Rio Grande do Sul. Eu, na Assembleia, estava quieto em uma família de empresários, sou empresário desde os 16 anos de idade, trabalhei em vários experimentos, como na área do transporte, como na área das brilhadas, como na área dos combustíveis, também no agronegócio e hoje vejo que podemos tomar junto a esse projeto tão importante para o Rio Grande. Estou aqui para propor uma agenda de Estado, propostas importantes, junto com o seguimento, junto com as entidades de classe que representam a indústria e o turismo do nosso Rio Grande. A importância, governador, do nosso alinhamento, do seu alinhamento com projetos importantes do governo federal. Isso também nos ajudará em pautas importantes para o nosso Estado. Ontem, e claramente, a certeza ali na Casa Civil e na Presidência da República, teremos um alinhamento possível também com o ministro Marcelo do Turismo, que também se propôs a ajudar em pautas importantes para o nosso Estado. Estaremos também nos próximos dias visitando também o presidente da PECS Brasil, ao qual vai viabilizar também projetos de cura internacional, de atração de novos negócios do nosso Rio Grande do Sul. Temos que lembrar que hoje, infelizmente, a Secretaria e alguns órgãos vinculados estão ainda de maneira analógica. Nós temos que transformar o Estado em digital. Temos que conectar ele com a população. Temos que conectar ele com todo o Rio Grande do Sul para facilitar demandas importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. A Secretaria tem que ser mais ágil. Ela tem que ser mais pensável. Estaremos ali para propor um projeto de inovação, um novo momento, um arco histórico. Acertei o desafio, governador, e como acertei o desafio de concorrer à deputada estadual, porque tenho a certeza que nós vamos deixar entregado, não apenas para as próximas gerações, mas por décadas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O senhor deixará um arco de Estado, e a Secretaria vai ser um braço forte para esse alinhamento importante. Estou aqui principalmente porque tenho duas filhas que não pretendo morar fora do Brasil. O Rio Grande é minha casa, e eu quero que minhas filhas tenham aqui, novamente, um Estado próspero, um Estado ágil, voltado aos interesses do povo do Rio Grande. Quero também aqui ressaltar que todas as indicações que faremos serão as indicações do batido, serão técnicas e realmente pessoas extremamente capacitadas para cada função que vão ocupar. O próprio governador nos disse cobrarei metas e cobrarei resultados, e sou um homem de resultado. Pode ter certeza que nós faremos a diferença e levaremos o Rio Grande, dessa maneira, atenduar por todo o Brasil com reconhecimento que esse Estado inovou e que aqui temos um marco inicial de um novo grande. E aqui, senhor governador, faremos sim uma grande diferença junto com todos os partidos. Eu quero deixar queimado a todos os presentes. Essa Secretaria terá portas abertas 24 horas por dia para as entidades representativas, também para os meus colegas deputados estaduais e federais e os demais secretários. Estaremos ali fazendo um grande esforço para que o Rio Grande faça o seu trabalho e nós, no governo, faremos a diferença e seremos reconhecidos pela sociedade na lucha pelo esse trabalho de excelência. Quero agradecer também ao Rio Grande do Rio Grande, aos meus pais que tanto me deram força e incentivaram. Meu pai, que desde cedo, empresário de sucesso, graças a Deus, incentivou os filhos a trabalharem, a buscarem seu caminho e esse homem realmente nos colocou em uma conduta de família e uma conduta voltada ao trabalho e dedicação. Quero agradecer à minha esposa, Laura, quero agradecer às minhas filhas, que são o meu conforto, o meu lar e ao qual, depois de todas as semanas diárias, muitas vezes, ficamos viajando por diversos dias e, à hora de chegar em casa, a gente tem o respaldo da família. Martina e Maria Vitória, vocês são orgulhos. Aqueles que votaram em mim para seguir esse projeto como deputado e deputado estadual, as minhas pautas, levarei a diante o direito à defesa do cidadão de meio, a segurança pública, junto com o meu colega, deputado Zubo e os demais colegas, deputado Romário Lourenço, deputado Marzeno e também os deputados federais do INSS, segurança pública, direito à defesa, desenvolvimento do Estado e agronegócio. Levarei essas pautas sempre à frente, junto comigo, na liderança dessa importante secretaria, braço forte, do governo do Estado. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio e, a partir de hoje, a partir desse mundo, estaremos trabalhando ainda mais forte pelo nosso Estado. agradeço a Deus por todo o apoio e, realmente, nos tem dado sabedoria e conduzido grandes projetos e, a partir de agora, junto com o secretário Romário, junto com o governador, faremos a diferença para cuidar do Rio Grande e, tirámos a depressão de lá, teremos uma cara volta ao Rio Grande e isso daí emissou dia 1º de janeiro de 2019 pelo senhor tomou posse do governador. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado Neste momento, viremos, em excelência, o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Bom dia, senhores e senhores. Quero saudar somente o nosso vice-governador do Estado. do Estado do Sul, o nosso secretário de Segurança Pública, o delegado Romulo Guerra Jr. Saudar o nosso novo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, deputado Rui Ligaray, saudar também a presidente da Assembleia Legislativa do Estado e do exercício, deputada Zela Eitma, que pede licença para ajudar a saudar também os deputados aqui presentes, o presidente Coronel Zubo, presidente do PSL, saudar o deputado Ricardo Macedo, deputado Guilmar Louvenço, deputado Afanciane Baia, deputado José Filipe Viesgo, saudar o subprocurador-geral da Justiça, Marcelo Eduardo Dornelis, saudar o subprofessor público-geral do Estado, Tiago Rodrigo Santos, ao secretário Cheque da Casa Civil, ao João Mara Viviane, um pequeno também a toda a nossa equipe de governo que está aqui mobilizada, saudar também aos familiares do secretário Rui, que aqui fez uma menção muito bonita, uma referência da sua família que demonstra que a gente homem de negócios, empreendedor, traz valores importantes obrigado a sua família, a defesa dos interesses das futuras gerações, por lhe saudar ao seu pai, ao Luiz Santiago de Garay, à sua mãe, Dani de Garay, à sua esposa, à Laura, às filhas da Mariana e à Maria Vitória. Obrigado também por emprestarem o seu filho a algo grande, já como deputado e também agora inovar essa oferta do convívio da família que de fato se abre mão da convivência, da presença em casa muitas vezes em prol do interesse político maior por isso a gente agradece também a família. Quero saudar também os senhores representantes e associações, federações, entidades de classe, empresários aqui presentes. Fazer uma saudação também especial ao agora nosso ex-secretário de articulação e apoio aos municípios e em seguida deputado estadual Rodrigo e agradecer a sua colaboração e a sua cooperação ao longo desses meses do governo com certeza que continuaremos no mesmo time trabalhando em valor e interesses do grande saudar nossos senhores e senhoras da imprensa e senhoras e senhores claro para nós do governo do sul todos nós sabemos tem uma agenda importante a ser enfrentada para vencermos déficit nas contas públicas e uma crise que se abate sobre o governo e consequentemente acaba tendo reflexos na sociedade sempre que me dizem como é que eu aceitei esse desafio que lancei nessa enfrentada como candidato governador do estado eu digo que a crise ela é do governo não do estado porque o estado é forte tem gente com talento empreendedor o governo acabou entrando numa espiral com crise em função de gastar mais do governo e a recada e portanto nós precisamos solucionar esse problema com reformas profundas que terão realmente a necessidade de participação de toda a sociedade mas com o governador com o governo sozinho e se quer vermos os nossos deputados ou da nossa sociedade gaúcha vai precisar fazer cada um só parte para a superação da crise com o governo mas além da superação dessa agenda de crise de reforma do estado do governo nós precisamos conciliar com a mesma importância mesmo destaque imagina de desenvolvimento econômico inclusive para a superação da crise e isso se torna muito mais difícil de ser superado esse quadro fiscal se o estado não tiver crescimento não tiver novos filhos de membros que já não é apenas da secretaria de desenvolvimento de todos também de todos nós de todos cada um secretários de estado cada um dos deputados cada um dos cidadãos gaúchos todos nós temos que estar embalados aí por esse mesmo sentimento e o mesmo comprometimento em relação a esta agenda para desburocratizar para desestatizar para simplificar a relação com contribuintes para que nós possamos criar um ambiente de negócios essencial para não apenas atrair os investimentos de fora mas reestimular aqueles que já estão no governo a acreditarem no futuro desse estado nós somos um estado que olha junto com orgulho para o passado parte dele apresentada nesses bonitos painéis pintados por Aldo Locatelli nós olhamos para o nosso passado com orgulho e satisfação mas o estado não vive de passado em que viver é de futuro olhando para frente um mundo em constante mudança cada vez mais rápidas fortes e discutidas nós precisamos trabalhar sintonizados com essa nova economia como eu disse a agenda do desenvolvimento não seria só uma secretaria mas a secretaria de desenvolvimento econômico é sim fundamental na articulação seja através da junta comercial seja através dos bancos de desenvolvimento ou na sua própria estrutura para facilitar processos fazer a produção que empreende viabilizar novos projetos atender aos empreendedores para que nós possamos ter esse ambiente de negócios que nós no estado do sul mais atraente para empreendimentos para empreendedores e além disso também essa economia com a articuladora que é nós colocamos na missão do turismo e também entendemos o foco de desenvolvimento para o do sul do estado com grandes riquezas naturais a sua própria história também patrimônio cultural com grande potencialidade extrairmos as maiores riquezas desse patrimônio e consequentemente o turismo veio para esta pasta porque compreendemos que a tarefa de potencializar turisticamente o estado ela é também de articulação deste cluster desde bares hotéis restaurantes agências de turismo infraestrutura essa articulação da própria cultura evidentemente é preciso estar bem amarrada coordenada para melhorar as experiências de que visita o nosso estado e assim podemos mais e mais gerar empresas e oportunidades no nosso estado a partir do turismo também então nós tiramos o turismo lá que estava articulado a Secretaria de Cultura não é desconsiderar a força que a cultura tem também para a atração turística mas a missão do turismo é aproveitar o que nós temos de riqueza cultural é aproveitar o que nós temos de riqueza natural e amarrar as pontas todas para que nós possamos explorar economicamente tudo isso gerando riqueza gerando renda novas oportunidades de emprego para a nossa população e essa tarefa muito mais está ligada ao que a Secretaria de Desenvolvimento faz que é essa articulação dos diversos atores que protagonizam esses setores eu não tenho dúvida que o secretário o secretário o secretário o secretário tem as qualidades a competência e acima de tudo a disposição necessária para fazer uma atuação da Secretaria no caso do secretário o secretário o secretário o secretário com vibração que não se entrega para as dificuldades a Secretaria tem que vaga as suas deficiências todo o governo tem as suas dificuldades mas nós não estamos aqui pelas facilidades dentro de nós escolheu esse caminho da política do serviço público o que fosse fácil o que se estivesse devolvido o que fosse fácil deixávamos para os outros e focávamos nas nossas vidas na iniciativa privada escolhemos e justamente queremos superar essas dificuldades tem muita gente boa como falou o deputado na própria Secretaria de Armona de fora disposição de ajudar o que nós queremos dizer aqui de viva voz queremos toda ajuda todo suporte e intensa articulação com a sociedade para fazermos da agenda do desenvolvimento não a agenda de uma Secretaria de Crença mas a agenda de todos os gaúchos desse estado vai vencer a crise nós temos uma agenda clara para essa superação da crise robustecemos aqui o apoio político e agradeço o deputado do PSL e do partido que tomaram as decisões de se engajar neste projeto não que temos convergência em absolutamente tudo mas temos convergência em que é essencial a agenda para o governo do sul deixar de ser na federação um estado que se destaca nos últimos tempos pelos seus problemas e sim um estado que passa a se destacar pelas soluções pela superação das adversidades acreditem neste potencial acreditem em cada um de vocês e eu acredito muito no nosso como secretário e como digo a ele agradeço a todos os secretários e também a ele aqui e agradeço também a sua confiança e a confiança dos deputados do PSL no nosso governo sempre digo ao nosso secretário de confiança é caminho de uma dúvida eu estou confiando no PSL confiando no deputado do Nicará e no momento que eles aceitam participar do nosso governo também e sim do recebedor da sua confiança no propósito e na agenda que temos para o nosso Estado então agradeço a eles e agradeço a todos os partidos que estão engajados neste projeto para o Estado do Rio do Sul o Rio do Sul tem um lindo passado mas acredite que temos um futuro ainda mais bonito pela frente muito obrigado agradeço a todos os partidos e agradeço a todos os partidos